Olá para você de casa, do trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando. Obrigado pelo carinho. Estamos mais uma vez aqui pelo canal 26UHF da TV Indaiá. Eu sou Jair Italiano e esse é o Papo Livre, que está no ar aqui comigo hoje, o Vitor Bombana, ele que é da Leaks Inspecial, aliás, um amigo de longa data, né? Nós estamos aqui batendo cinquentão, já passamos do cinquentão, mas nós nos conhecemos desde os 5, 6 anos de idade, lá de Itu. Estudamos juntos até a quarta série primária. E aí a gente veio se reencontrar agora, recentemente, em Campinas. O Vitor é da Leaks Inspecial, como eu falei, que é uma empresa que faz detecção, caça vazamento. Vitor, obrigado pela participação. Vamos comentar sobre esse trabalho, como é que é o caça vazamento, como é que é isso? Bom dia, Jair. Bom dia, pessoal. Bom, realmente foi um prazer muito grande reencontrar o Jair agora e ele me convidar para esse programa. Também foi um prazer muito grande estar aqui para contar um pouquinho para vocês a respeito da nossa tecnologia, dos nossos serviços. Que, na verdade, é um serviço diferenciado e você foi um dos primeiros, se não o primeiro aqui na nossa região e um dos primeiros no Brasil a ter esse trabalho, não foi? Sim, nós estamos nessa área já há 21 anos e há 21 anos atrás não existia nenhuma empresa ainda fazendo esse tipo de serviço com tecnologia. Existia o método convencional do quebra-quebra para achar um vazamento, quando você tem um vazamento de água, de esgoto, ou na piscina, ou na sua indústria, o único método que existia até então era o quebra-quebra. Aí nós trouxemos essa tecnologia onde a gente utiliza equipamentos eletrônicos com os quais a gente consegue localizar os vazamentos sem precisar quebrar desnecessariamente pisos e paredes. Então deixa eu entender. Bom, só para você entender um pouco mais, isso que ele está dizendo na verdade é o seguinte, é uma tecnologia americana que chegou ao Brasil há 21 anos com ele. Como é que foi essa história? Você foi passear lá e descobriu isso? Como é que foi? Na verdade eu estava, sempre tive o desejo de ter um negócio próprio, eu já trabalhei como engenheiro numa empresa que fazia projetos na área de saneamento e ali eu tive algum contato com alguns serviços, algumas tecnologias para localização de vazamentos, especificamente para redes públicas, redes de distribuição de água nas cidades. E depois que eu saí dessa empresa, eu estive procurando algum negócio para montar e encontrei uma empresa americana que estava franqueando aqui no Brasil. E eu fui o primeiro franqueado deles aqui no Brasil, isso em 1995, nós começamos no começo de 1995. Aí eu trouxe essa tecnologia americana, é uma empresa que é líder mundial em localização de vazamentos. Então nós tínhamos um respaldo tecnológico muito grande. E daí para crescer e para ter sucesso foi só trabalhar, arregaçar as mangas. E correr atrás. E correr atrás da coisa. Ô Vitor, irmão, então para a gente entender um pouquinho, funciona mais ou menos assim. Você vai, eu tenho um vazamento na minha casa e aí eu vou sair quebrando. Vou dar um exemplo. Na minha família, minha filha teve um vazamento no banheiro dela e teve que quebrar todo o piso para achar o tal do vazamento. Trocou o piso, trocou o encanamento de esgoto, de tudo mais lá. Fechou, colocou, funcionando, beleza, beleza, dali uns dias apareceu o dito vazamento de novo. Ou seja, o vazamento estava na coluna, bem no cotovelo mesmo, o peso do piso fez um cleque, quebrou o cotovelo e eliminava a água e fez todo o estrago. Ou seja, foi um prejuízo enorme, ao passo que se tivesse um sistema como esse, teria economizado todo esse trabalho, é isso? Exatamente. Com essa tecnologia a gente consegue testar cada tubulação separadamente, tubulação de água fria, tubulação de água quente, tubulação de esgoto e verificar qual dessas tubulações apresenta vazamento e além disso, localizar onde é o vazamento. Então, com uma precisão muito boa, a gente indica o local onde deve ser quebrado para poder fazer o reparo. Normalmente quebra-se muito pouco. Que é só no lugar mesmo. Só naquele lugar para fazer o reparo. E como é que você faz isso, Vitor? Qual é a... Tem um aparelho aqui que parece aquele escontador Geiger que a gente vê em filme de ficção científica, que é uma caixa, né, que é o que equipamento é esse aqui, Vitor? Esse aqui é um equipamento específico para localização de vazamentos em tubulações de água ou ar comprimido, em tubulações pressurizadas, onde o vazamento ele faz aquele barulhinho característico, né, o barulhinho do vazamento. Então, com esse equipamento aqui, a gente consegue escutar esse barulho do vazamento. Isso aqui é um microfone, vamos dizer assim? Isso aqui é como se fosse um microfone, é um sensor que ele capta o ruído do vazamento e a gente consegue... ele funciona como um estetoscópio eletrônico, né, como o médico também escuta... A gente, você escuta o... Por onde passa a tubulação. Tá. E com isso, aonde tem a maior fonte de ruído é onde está o vazamento. Então, a gente consegue demarcar com uma precisão muito boa, aonde estão os vazamentos de água ou de ar comprimido com esse tipo de equipamento. E gás também. Gás também dá para localizar, porque qualquer fluido pressurizado dentro da tubulação, quando ele vaza, ele faz aquele barulhinho característico. E como é que você faz, Vitor, com relação a... no caso de esgoto, que não é pressurizado? Então, esgoto, aí tem outro tipo de equipamento. São equipamentos que a gente coloca dentro da tubulação de esgoto. Por exemplo, num banheiro de apartamento, coisa desse tipo, a gente testa os ralos, o esgoto principal, através do ponto do vaso sanitário. Tira o vaso sanitário, coloca o equipamento dentro da tubulação e com isso a gente consegue ir testando por partes. E aí você vê, tem uma imagem, como é que é? Então, além dos equipamentos que fazem o teste de estanqueidade para localização do vazamento, nós ainda temos videocâmera para inspeção interna em tubulação. Então, muitas vezes, vazamentos de esgoto, a gente consegue localizar com a videocâmera. Nós vamos passar, enquanto ele está conversando aqui, olha aí, dá uma olhadinha, essa imagem que você está vendo, é uma câmera que está entrando para detectar um tubo de esgoto, é isso? Para fazer uma inspeção, localizar um vazamento ou algum problema na tubulação de esgoto. Tem um agora, olha, esse aqui eu achei muito interessante. Esse aqui é um que é num prédio que o esgoto caiu, alguma coisa lá, quebrou o tubo de esgoto e começou a vazar do lado do elevador? É, na verdade, esse foi um serviço que nós fizemos recentemente, um edifício de apartamento de 19 andares. Ele estava com uma infiltração de esgoto no poço do elevador, com um cheiro característico de esgoto, um cheiro muito desagradável. Aí, com a videocâmera, nós entramos por um apartamento, um ramal de esgoto, acessamos a prumada de esgoto e descemos até o nível térreo. E lá nós conseguimos localizar e visualizar o vazamento. Provavelmente caiu alguma coisa pela prumada de esgoto e quebrou a tubulação bem no pé da prumada. Isso estava fazendo um grande vazamento, nós pudemos ver grande quantidade de água acumulada ali embaixo desse vazamento e isso estava infiltrando no poço do elevador. Olha o tamanho da confusão, se a gente parar para analisar. Agora, me diz uma coisa, você atende, isso aí são casas e tudo mais, como é que você trabalha? Condomínio também vocês atendem? Como é que funciona isso? Sim, nós atendemos residências, condomínios, prédios comerciais, indústrias. E piscina? Piscina também. Bem, piscina também nós conseguimos testar todas as tubulações da piscina separadamente para localizar o vazamento que porventura possa ser na tubulação. Ou, se não tem vazamento na tubulação, uma coisa muito comum em piscina é dar problema na impermeabilização. Uma falha de impermeabilização, uma pequena trinca, alguma coisa desse tipo, vaza água através da estrutura da piscina. E aí você coloca um cara para mergulhar ali, como é que é? Sim, entra um mergulhador com um equipamento que consegue verificar e localizar por onde está havendo fuga de água e localiza essa falha de impermeabilização. Depois, para fazer o reparo, em alguns casos dá para fazer o reparo com a piscina cheia d'água. Os testes são feitos sempre com a piscina cheia d'água. Não precisa esvaziar a piscina para localizar o vazamento. Os reparos em tubulação, todos eles a gente consegue fazer também com a piscina cheia sem precisar jogar água fora. Então, quer dizer, não desperdiça a água. Aí, na verdade, só se realmente for um problema lá embaixo que tem aqui... É, quando o problema é na impermeabilização, para reparar essa impermeabilização, quase que 100% dos casos a gente precisa tirar a água da piscina para poder fazer esse tipo de reparo. Mas muitos reparos a gente consegue fazer sem desperdiçar água. Ô, Vitor, e nesse caso, por exemplo, piscina, muitas vezes a gente fala assim, ah, a piscina está vazando, a piscina está vazando, não sabe se está vazando ou não. Mas aí também tem a ver com essa questão de calor, de vento. Uma vez você estava me contando que em lugares altos, quando venta bastante, também há uma evaporação maior, não é isso? Exatamente. O índice de evaporação de água na piscina, ele varia muito ao longo do ano, dependendo da época do ano, se é época mais seca, época mais chuvosa, úmida, se venta mais ou venta menos. Então, a gente também tem como medir se a piscina está vazando ou simplesmente está evaporando. Não tem vazamento, está perdendo água só por evaporação. A gente faz um teste de um dia para o outro na piscina e fica sabendo quanto a piscina baixa por evaporação e se ela está vazando também ou não, ou se só está perdendo água por evaporação. Existem casos, nós já chegamos a medir em época seca, em dias com muita incidência de vento, uma piscina que estava em um lugar alto, ventando muito, chegou a perder um centímetro, abaixar o nível um centímetro de água só por evaporação, sem ser vazamento. Então, muitas vezes a pessoa acha que a piscina está vazando, mas ela está simplesmente evaporando. É uma condição, e tem como detectar isso, daí vocês conseguem fazer essa medição. Tem como testar e saber direitinho se ela está vazando ou se ela está evaporando. Eu estou conversando aqui com o Vitor Bombana, ele que é da Leak Special, que é uma caça-vazamentos, a líder do mercado, líder aqui na nossa região. E eu vou fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho. Eu volto e ele vai mostrar para a gente um pouquinho dos equipamentos que tem uma engenhoca danada para conseguir chegar no vazamento e apontar com precisão aonde está esse vazamento para que você possa, daí, a pessoa possa quebrar só naquele lugar e não ter aí uma despesa gigante como minha filha teve na hora de fazer um reparo. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. E o Papo Livre é com o Vitor Bombana, da Leak Inspection, caça-vazamentos, uma empresa que detecta vazamento. No primeiro bloco ele falou mais ou menos como é que funciona, mais ou menos não, ele falou como funciona o trabalho dele, que é a questão de identificar exatamente o ponto do vazamento para que a pessoa não tenha um grande desperdício de trabalho, energia e grana, principalmente, para resolver o problema. atende casa, condomínio, indústria. E os equipamentos que ele usa, por exemplo, ele já falou desse aqui, que parece um contador Geiger, que é um estetoscópio eletrônico, vamos chamar assim. E o que mais você usa para identificar essas coisas, Vitor? É, veja bem, nós temos na verdade uma série de equipamentos, é uma quantidade bem grande de itens, mas eu trouxe alguns que são os principais aqui para mostrar para vocês. O principal deles é esse aqui, esse aqui é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. O técnico, ele coloca esse fone de ouvido, aí ele consegue escutar o barulho do vazamento, colocando esse sensor por onde passa a tubulação. Se a gente não sabe por onde passa a tubulação, nós também temos como localizar a tubulação. Para isso a gente tem localizador de tubulação. Esse aqui é um equipamento que ele consegue localizar a tubulação por onde passa, no chão ou na parede. É como um scanner? Mais ou menos como um scanner. Na verdade, eu induzo uma frequência eletromagnética na tubulação ou coloco uma sonda dentro da tubulação e ele localiza essa sonda ou a frequência eletromagnética. Ele também serve para localizar cabos elétricos subterrâneos. Indústrias antigas, por exemplo, tem alguns clientes meus que têm indústrias antigas onde tem cabo elétrico subterrâneo e não tem cadastro disso, não tem a planta. Então, eles contratam o nosso serviço para localizar quando eles precisam fazer uma ampliação ou uma reforma para não ter problema de escavar onde tem cabo de alta tensão, por exemplo. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu ia perguntar para você esses prédios antigos, esses lugares antigos você tem como saber onde está o gás, a água e a eletricidade só com esse equipamento aí? Esse equipamento ajuda bastante. Na maioria das vezes, a gente consegue localizar onde estão as tubulações e até fazer o cadastro. Esse é um serviço que a gente faz muito em indústrias indústrias que não têm as plantas das instalações Os prédios são muito antigos Eles têm nos contratado para fazer a planta então a gente faz inspeção de todas as tubulações de água de chuva, de esgoto, de efluentes industriais e aí a gente faz a planta de todas as instalações. Um outro problema muito interessante em indústria é quando tem interferência entre tubulação de água de chuva e esgoto porque hoje em dia a preocupação com meio ambiente tratamento de esgoto é muito maior do que há alguns anos atrás 10, 20 anos atrás não se falava nisso e as indústrias poucas tinham tratamento de esgoto hoje a maioria está tratando esgoto e aí o que acontece? Dá uma chuva, aumenta demais o volume de esgoto Por quê? Porque está entrando água de chuva na tubulação de esgoto e aí congestiona lá a estação de tratamento A estação de tratamento não dá conta de tratar porque está tratando água de chuva na verdade Entendi Então com essa inspeção aí a gente utiliza videocâmera como essa aqui Essa aqui é uma videocâmera pequena para diâmetros pequenos de tubulação mas em casos industriais a gente tem um modelo maior onde a gente consegue fazer a inspeção em tubulações de diâmetros bem maiores Aqui a gente vê a imagem Na câmera maior essa imagem ela já sai direto no computador, no notebook Nós temos como gravar essas imagens, tirar foto Aliás essas imagens que a gente viu aí no primeiro bloco Foram gravadas com esse tipo de câmera Ô Vitor, como é que você sabe exatamente onde está o vazamento? Você colocou a câmera e aí vai só Deus sabe para onde E aí como é que você acha aquela câmera? Então, depois de fazer algumas curvas, descer, subir e tal você não sabe mais onde está a câmera Apesar de você ter o registro da distância que ela percorreu Mas você não sabe exatamente qual o traçado da tubulação Aí localizou o vazamento, viu o vazamento lá com a câmera, fotografou e tal Precisa indicar aonde precisa ser feita a escavação para consertar esse vazamento Para isso, esse localizador de tubulação ele também serve para localizar a câmera Então, a gente consegue com esse equipamento aqui saber exatamente aonde está a câmera através do sinal que ela Ele reflete de volta Que ela transmite, exatamente Ah, entendi Muito interessante E esse, daí você indica Aliás tem uma foto bem interessante que é essa aí É de um condomínio, acho que em, não sei que cidade, Valinhos, Vinhedo, não sei o que você fez Foi uma árvore, uma raiz, aliás, que quebrou a tubulação Ah, sim, tem esse caso que você está contando É um caso onde havia uma obstrução Porque a raiz entrou dentro da tubulação de esgoto E aí obstruiu completamente Isso também a gente consegue localizar onde está esse ponto E o que está acontecendo lá E marcar direitinho onde precisa ser feita a escavação Para consertar esse tipo de problema É um serviço bem legal E traz, assim, uma solução rápida Econômica, né Porque ao invés de sair quebrando tudo Acompanhando a tubulação Já vai no ponto correto Então, rapidamente se resolve o problema De uma maneira bastante econômica É, inclusive, eu estava no escritório dele Fazendo uma visita para ele No dia que nós agendamos essa entrevista A funcionária dele falou Olha, tem um cliente X Que é um restaurante industrial É que já perdeu 30 mil litros de ontem para hoje Precisa fazer uma inspeção lá E eu não me lembro se já era feriado Coisa parecida Você atende a qualquer momento Não tem essa também Ah, não, só de segunda a sexta No horário da pastelaria Das oito às seis Pois é, casos de vazamento Principalmente em indústrias Ou prédios comerciais Restaurantes A gente precisa atender fora do horário comercial Então a gente tem condição de mobilizar a equipe E atender à noite O final de semana No horário conveniente É o cliente Para que a solução seja rápida Sem causar muito transtorno E também sem atrapalhar muito A rotina diária dele É claro que um pouco atrapalha Porque para fazer o reparo Vai ter que quebrar Mas muitas vezes consegue-se fazer tudo isso Fora do horário de expediente Eu fico imaginando um restaurante E você tendo que quebrar Um monte de lugar Até você achar onde está o vazamento E aí depois Ter que fechar tudo isso E o transtorno que não deve dar É, lojas Restaurantes Hotéis Imagina para um hotel Ficar com o quarto fechado Por causa de vazamento Isso é prejuízo Então a solução tem que vir rápida E de uma maneira bastante eficiente Para que o reparo também seja rápido E nesses vinte anos aí Vinte e poucos anos Alguns causos interessantes aí O que você pode contar para nós De coisas interessantes que você já viu Então, de vez em quando A gente acha situações bastante incomuns Nós já encontramos vazamento Porque a tubulação era inadequada Uma residência de alto padrão Nós encontramos um vazamento E quando abriu para fazer o reparo O cano que foi usado para conduzir água Era um cano de esgoto Então, quer dizer Existem coisas desse tipo Também teve uma situação Também bastante Sui generis Vamos dizer assim Onde havia um entupimento Numa tubulação de um banheiro E quando nós fizemos a inspeção Nós vimos que a tubulação de esgoto Ela descia até determinado ponto E depois disso Ela não estava conectada Na rede de esgoto Então, quer dizer Foi e parou na terra ali Isso nós já encontramos duas vezes Gente, que maluco Em casas diferentes Não, olha que coisa doida Você parar para analisar Que você paga um pedreiro Engenheiro para acompanhar a sua obra E aí você me fez lembrar Você me fez lembrar Daquela propaganda da Tubus Tigre Que o cara ficou com o mico O cara compra um tubo Paga uma fortuna na casa Que está embaixo da casa Pois é É uma coisa de baixa qualidade E aí como é que faz para achar isso Sem essa tecnologia Você precisa sair quebrando E expondo a tubulação Para ver onde está o problema Agora com isso A gente rapidamente localiza o ponto Indica onde é O reparo também fica bastante simples E rápido Nesses casos de entupimento, por exemplo Você já achou coisas estranhíssimas Que não deveriam estar ali Como roupa, essas coisas assim? Já achei uma situação, por exemplo Uma residência nova Um sobrado O banheiro do andar de cima Tinha um banheiro lá que Estava sempre entupindo A cada dois meses entupia Nós fizemos uma inspeção Encontramos uma pedra Uma pedra grande Dentro da tubulação de esgoto Caraca Quer dizer, isso foi Deixaram cair ali Durante a obra E ninguém sabia Depois que fechou Estava tudo pronto Como é que você vai desconfiar Ou como é que você vai descobrir O que está acontecendo Caramba Falando em questão de obra Como é que você trabalha Por exemplo, o cara acabou De fazer uma grande obra Vocês fazem uma inspeção Para saber se está funcionando Se está tudo Não deixaram uma pedra lá Isso aí é possível? É possível também Quer dizer, na entrega da obra Isso a gente também tem feito Para, principalmente Algumas construtoras Tem usado esse tipo de serviço Quando ela vai receber A obra de um empreiteiro De um instalador A gente inspeciona Todas as tubulações Testa tudo Verifica se tem vazamento Obstrução Isso tudo dá para localizar Antes da instalação Começar a ser utilizada É, principalmente porque Você falando Eu estou aqui imaginando Você acaba de fazer uma obra Coisa nova E a gente sabe que tem Uns pedreiro e porcão aí Isso sempre tem Não adianta Por mais que o cara seja legal Ele sempre vai ter um funcionário Alguém aí que Ninguém está vendo não E varre Aquele pó Aquele cimento Aquela coisa Que a hora que cai na tubulação Entrou em contato com a água E por lá Vira uma pedra Exatamente Esse é um outro problema Quer dizer Em instalações novas Você encontra muita incrustação Por concreto O resto de obra e tal Que caiu lá dentro De maneira indevida Então é muito legal Fazer esse tipo de inspeção Esse tipo de teste Antes de começar a usar a instalação Porque a mão de obra no Brasil Ela é muito pouco especializada O pessoal se aventura em trabalhar Sem procurar uma especialização Ou sem conhecer as técnicas E as maneiras corretas de trabalhar Até instalações mais simples De água com can de PVC Para soldar Uma conexão Não fazem direito E depois aquilo acaba Dando vazamento Ou a tubulação fica forçada Aí quebra num cotovelo Numa curva Isso a gente vê com bastante frequência Bom, um dos dados Que me impressiona muito Na construção civil É que 30% do que se investe É lixo Vai para o lixo Por falta de planejamento Por mau uso do material E tudo mais Ou seja A cada 100 mil reais Que você põe numa obra 30 mil reais 33 mil reais Vai para o lixo Quer dizer É um número significativo Não é muito alto É muito alto E isso Grande parte disso Devido a pouca especialização O pessoal não sabe utilizar corretamente Os materiais As técnicas adequadas Isso acontece muito E causam problemas depois De vazamento De outros tipos de problemas também Maravilha Por isso que a FIEC Tem um dos melhores Se não o melhor curso Que a gente conhece aqui De pessoas para trabalhar nessa área Que me foge o nome agora Mas é um curso Que até o Odevandro Que é o coordenador lá É um curso muito legal Para a construção civil Para pessoas que querem trabalhar nessa área É um curso técnico E que faz com que o profissional Vá para a área melhor qualificada Victor, nosso horário está estourado Foi muito legal conhecer o teu trabalho Foi um ótimo revelo E apareça outras vezes Para contar novidades Para a gente aqui Ok E convido vocês Para visitar o nosso site Na internet É www.lick.com.br Lick escreve L-E-A-K Está aparecendo aí na sua telinha E qualquer dúvida Você conversa com ele aí Se eu não fiz alguma pergunta Que você gostaria de ter feito É só ligar que ele fala com você Está certo? Obrigado mais uma vez Obrigado Eu agradeço muito a oportunidade Que o Jair me deu Para vir aqui E colocar isso para vocês Expor nosso serviço Nossa técnica E nós estamos à disposição Para ajudá-lo Resolver esse tipo de problemas Legal Obrigado você aí de casa Pelo carinho da audiência E da paciência Eu fico por aqui E a gente se vê no próximo encontro Até lá Fique com Deus Muita paz E a gente se vê no próximo encontro